Isso aí aqui, São Luís de Curu, chegamos agora né, eu vou arrumar e o cumpadre Zé Batata tá pro serviço. E a mãe de Luca tá pro serviço, só chega de tarde. E aí o cumpadre Zé Batata comprou aqui o frango, comprou o feijão. Aí, pediu pra me fazer aqui o almoço né. E eu vou fazer o almoço aqui. O feijão tá quase saindo, show. Vamos fazer aqui o frango, daqui a pouco fazemos um piscuiz, daqui pra meio dia a gente almoça. Beleza, show, pode fechar aí Lucas. Obrigado. 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 Obrigado.